Não bastasse a situação cada vez mais precária do campus, os estudantes da UEL precisam conviver com a insegurança. Estudantes da universidade conversaram com nossa equipe e relataram vários casos de assalto. Foi um momento muito complicado, no qual a gente saiu da sala para ir embora 9h30 da noite e chegando no ponto, passamos 10 minutinhos, recebemos voz de assalto por dois meninos que desceram sentido do HC de bicicleta armados. Este assalto aconteceu na última quinta-feira, neste ponto de ônibus, na entrada da Universidade Estadual de Londrina, bem em frente a uma guarita. O segurança até que tentou ajudar. Infelizmente eles não têm arma para lidar com o bandido que está armado. Ele chegou a ir atrás dos bandidos, mas ele não tinha muito o que fazer. Ele estava se colocando em risco também nesse momento. Casos como este são cada vez mais frequentes no campus da UEL. Muitos acontecem à luz do dia nos corredores da universidade. Mas uma colega de vocês aqui saindo do banheiro, foi isso? Isso, saindo aqui do banheiro. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde, ela estava saindo do laboratório, veio um rapaz com uma faca ameaçando ela e ele conseguiu levar tudo. Com medo, os estudantes preferem não se identificar. Esta aluna foi uma das 7 vítimas do ponto de ônibus. E conta ainda que em menos de 6 meses, este foi o segundo assalto. O primeiro, ela não gosta nem de lembrar. Dois rapazes me abordaram de moto. Segundo eles, eles estavam armados, mas ele não me mostrou a arma. Eles me assidiaram também, passaram a mão no meu corpo, mandaram eu passar todos os meus pertences. Eu passei os pertences, no momento que eu fui tentar fugir, eles me seguraram. Só que por um milagre eu consegui sair, sair correndo. E aí eu consegui me livrar e eles continuaram a seguir o reto. A universidade conta com câmeras de segurança e guaritas que abrigam vigilantes desarmados. Mas para muitos estudantes, a presença da polícia aumentaria a sensação de segurança. A gente acredita que a presença da polícia aqui inibiria a ação dos bandidos e também nos daria segurança para frequentar, para estar dentro do campus. A polícia militar não realiza rondas dentro do campus, mas alerta, deve ser acionada sempre que necessário. E a tenente faz uma outra recomendação. É muito importante que se faça o boletim de ocorrências. E também precisa ser informado à polícia militar, uma vez que ao acontecer o roubo, liga-se para o 190, aciona-se a viatura, as demais viaturas vão saber assim, ó, teve um roubo, os indivíduos com determinadas características e etc. Então, sem ter a informação de que o fato aconteceu, fica difícil da gente atuar. O prefeito da universidade, Daride Oliveira, não pôde gravar entrevista com a nossa equipe, porque estava em reunião com a reitora Berenice Jordão, justamente para tratar sobre o tema de segurança no campus. Já a segurança da UEL afirma que as provas contra os suspeitos não são suficientes para prendê-los, mesmo com o reconhecimento das vítimas. No dia que encontraram os nossos documentos, a gente foi até a segurança buscar, e eles mostraram algumas imagens das pessoas suspeitas. Nós reconhecemos um dos assaltantes, e até tem imagem do mesmo cara roubando os cavalos, fazendo outros tipos de furto e escondendo droga dentro da universidade. Lembrando que a universidade está em férias, o calendário todo alterado por causa da greve, e o assunto segurança também não é novo lá no campus. Exatamente, inclusive eles não poupam os alunos da graduação, da pós-graduação e do mestrado, porque tem gente do mestrado que ainda continua mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente não identifica as pessoas, as vítimas principalmente. Agora, Patrícia, com todo respeito, eu leio algumas coisas assim, e acho que realmente existem seres que estão em outro planeta, numa outra galáxia, numa outra dimensão. Parece que quando não acontece com eles, não aconteceu com ninguém, parece que o problema não existe. E é preciso enfrentar a realidade, é preciso encarar a realidade para não passar até por ingênuo, uma situação para não falar outra coisa. A Universidade Estadual de Londrina é alvo da criminalidade. Aí, recentemente, cogitou-se a possibilidade da polícia militar ir fazer rondas, fazer abordagens no campus, aí diz que não pode. Diz que não pode, porque alguém declarou lá que fumar maconha na UEL já é uma tradição, uma cultura. Então, nós acabamos de assistir aí depoimentos, declarações de vítimas que se depararam com criminosos que, inclusive, levam drogas para a universidade. Quer dizer, não é só o uso da maconha que está acontecendo, estão praticando tráfico de drogas. O tráfico é crime. E, dependendo da quantidade que o indivíduo é autuado, é pego, ele é enquadrado como traficante, não como usuário. Se for quantidade pequena, ele é usuário, a polícia. Mas, para não ter esse relacionamento, alguém disse lá, ah, não, a polícia não pode vir aqui e abordar. Quer dizer, pode um criminoso entrar lá e estuprar as estudantes, roubar as estudantes, levar o celular dos alunos, levar carteira, levar até carro, como já foi noticiado, e cavalo. Dizem que levaram um cavalo, esses dias atrás, lá, do curso de medicina veterinária. E aí, alguém disse que não pode, porque é uma cultura, já dentro da universidade, usar. Se tem gente usando droga, e tem. Aliás, não, não só na universidade, não é para estigmatizar. Estão usando droga em tudo quanto é lugar. Outro dia, até brinquei aqui com o Cid Ribeiro, perguntava para ele se já liberaram a maconha no Brasil, e nós não estamos sabendo. Porque em todo lugar que você vai, tem gente fumando maconha. É uma coisa... E a pergunta não é assim, se o cara usa, se não usa, se é bom, se não é. De quem ele compra? Quem está fornecendo? Se está fornecendo, é tráfico. Tráfico de drogas. Código penal. Então, o que fazer, minha gente? Ou muda a lei e libera geral, porque está assim, você vai sete horas da manhã para o trabalho e encontra gente fumando maconha no meio da rua, numa boa. Entendeu? E se está usando maconha, tem gente usando outras drogas também, inclusive mais pesadas do que a maconha. E fomentando, essa gente está alimentando um mercado altamente rentável, só que hoje, no Brasil, ele é ilegal, que é o tráfico. É crime. O que fazer, então? A sociedade é que tem que decidir. Nós estamos recebendo demandas aqui, alunos e mais alunos reclamando que estão sendo assaltados dioturnamente no campus da UEL. Você vai ser a próxima vítima? E qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Opine. Polícia militar não pode entrar lá? Não? Então deixa a polícia militar do lado de fora. E a galera continua roubando lá dentro. O que fazer? É uma questão polêmica? É, mas tem que enfrentar. Não comer as palavras. Sou favorável ou sou contrário? Por que não fazem um referendo lá? Fizeram um referendo lá esses dias para decidir se os caixas eletrônicos ficavam lá ou não, porque estão explodindo os caixas eletrônicos também na universidade? Então fica aí a decisão para a comunidade universitária. E aí E aí E aí